Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Oi, meu amor, no cantinho! Oi, o Requinho tá aqui também no cantinho! Turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sexta-feira, agora neste momento, faltam 5 pra 5. Está chovendo, já tem algumas horas. Aí tem hora que chove mais forte, tem hora que chove mais fraco. Aí relampiou, parou de relampiar. E tá assim. Eu acho que começou a chover, não vou lembrar a hora, mas devia ser umas 3, mais ou menos 3 horas, por aí, 2 horas, uma coisa assim. E a gente tava tomando um cafezinho e chegou. Chegou o espelhinho, chegou de manhã. Foi antes do almoço com a fococa. Olha, olha lá, olha. Então, aí já conseguimos colocar aqui o espelho. E eu não mostrei colocando, tá, turma? Porque, na verdade, a gente colocou foi antes do almoço com a fococa. E faltava bem pouquinho pra começar. Ele é o original. Como eu falei, pagamos 60 e pouco com o frete. E... Era só encaixar. Só que engraçado que não fez nenhum clique, nada, sabe? Assim, aí a gente já mexeu, porque ele é elétrico, né? Então, mexemos pra lá, tentei puxar pra ver se saía. Não sai. Agora vamos ficar de olho, né? Pra que não caia esse também, misericórdia. E chegou certinho, rapidinho. Graças a Deus. E deixa eu falar também outra coisa. Ontem, na hora que eu falei pra vocês que eu não tava conseguindo falar com a minha mãe, eu não tava mesmo, tá, turma? Mas é porque depois que eu terminei de gravar... Deixa eu ir aqui, se não dá pra ouvir. Né, regra? Vamos ficar aqui. Tá chovendo, tá? A outra porta tá aberta, se você quiser. E... Como que fala? Ela tinha saído. Porque depois que eu terminei de gravar aquela hora, eu fui limpar aqui a cozinha. E aí começou a... Garou, só um cadinho. Nada de chuva forte assim. Lembra que eu ainda mostrei? Falei, será que vai chover e tal? Choveu só um cadinho, mas nada de molhar muito. Aí eu tirei aqui os tapetes, varri, passei pano. E fui... Lavar lá na frente, que o Rex vai pipi, como eu sempre faço. E depois eu consegui falar com ela. É que minha mãe tinha ido lá na casa da minha tia, pra depois eles voltarem, né? Elas voltarem. E tá tudo certo, graças a Deus. E é isso. Aí depois a gente vai lá, porque eu vou tentar configurar o negócio da televisão dela lá. É depois do terço que a gente vai. Porque ela não conseguiu. Turma, mudanças de plano. Não fomos na minha mama, porque tá chovendo ainda. Não parou de chover um minuto sequer. Eu falei, my love. Falei assim, nossa, faz tempo que a gente não vê chuva assim, direto, né? Tá desde as três e pouco da tarde. E tá chovendo. Daí agora, my love foi lá levar o Rex, porque agora a gente tá começando a levar ele pra fazer as necessidades dele, né? Pelo menos duas vezes por dia, de manhã e à noite. À noite a gente às vezes tem que acostumar. Às vezes não, tem que acostumar, porque a gente já faz muito tempo que não vai à noite, né? E como ele já tá com uma idade, né, turma? Então, às vezes ele sente vontade, ele tá. My love foi até com guarda-chuva. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Pra quem aqui dá pra conversar um pouco mais tranquilo. Eu tinha comentado, se eu não me engano, aqui também, que eu ia fazer as lives lá do outro canal, a da noite, durante o programa. E ontem aconteceu uma coisa que me incomodou tanto, que foi o fato de ter um delay, né? E o delay é aquele atraso, tudo. E como eu já falei pra vocês, a nossa TV é da Claro, né, aquela, claro, box. Então, a gente usa pela internet. Tanto faz o Wi-Fi ou direto lá no roteador. E eu acredito que isso acaba interferindo, sabe? Porque eu já notei que, vamos supor, eu tava lá assistindo a Fazenda na época. Eu via lá no Twitter X, vamos supor, não tinha acontecido ainda aqui, e lá já tinha acontecido há muito tempo. Sei lá onde as pessoas moravam, mas a maioria já sabia. Aí, quando foi essa semana, né, igual eu falei que eu ia fazer um teste, aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas já vinham antes de mim. Isso porque eu uso o Globoplay, né? Então, eu achava que ia ser mais rápido, não ia ter tanta diferença de atraso, delay. Mas não, gente. E a gente não tem antena comum, né? E o pessoal começou a falar assim que a TV mesmo, né? A televisão com antena, ele é mais adiantado. Eu não sei. Não tem como colocar monitor aqui. E eu tava pensando como fazer pra colocar a TV aqui no notebook. Eu não faço a menor ideia. Tem gente que fala assim que pelo HDMI, porque aqui tem HDMI, e é só um conversor. Não faço a menor ideia, gente, de como que é isso. Eu vou pesquisar. De repente tem algum jeito, né, de usar a TV aqui pelo... Não sei. Porque não adianta nada eu usar aqui no computador, porque vai ser pela internet do mesmo jeito. Aí teria que ser por antena, entendeu? Aí eu não sei se tem como colocar algum programa aqui, assim, e usar a TV. Não sei, gente. Eu não faço a menor ideia. E ontem foi mais... Foi assim. A noite, durante que eu tava lá, né? Quem tava lá, que tá aqui assistindo, viu... Eu falava, eu tava lá, tipo, narrando, né? Ou seja, comentando o que tava acontecendo. O pessoal já tava sabendo. Então, não deu certo, infelizmente. Eu tava... Nossa, eu tava muito empolgado. É... Porque... Eu achei uma dinâmica diferente, assim, sabe? É... Porque... Primeiro que dá pra ficar mais tempo. Segundo que acaba mais cedo, né? Então, por enquanto, né? Vai ter que ser feita a live depois. Mas com aquele esquema. Eu percebi que o programa tem acabado mais cedo. Não acaba meia-noite alguma coisa, assim, sabe? Acabam uns e pouquinhos. Um pouquinho, tudo. Então, dá pra ficar pelo menos uns 30 minutos, no máximo, assim. Até, acho que, meia-noite e meia, já dá pra gente conversar. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu tava tão feliz, assim, tão... Otimista que ia dar certo. Aí, quando foi hoje, na hora que tava rolando a prova lá do Anjo, eu percebi que, como, na verdade, a prova do Anjo não é transmitida, assim, que eu digo, na televisão, e sim pelo PPV ou, né? Pelo Globo Play. E a maioria das pessoas acabam assistindo pelo Globo Play. Então, eu percebi que não teve tanto delay na hora que eu tava comentando. Mas, na televisão, quando tá passando, tem. Eu falei assim, ah, é uma pena. Uma pena porque, como que diz? Eu tava bem empolgado, assim. Mas tá bom, acontece. E outra, né, gente, é como é algo novo, que eu não tava acostumado a fazer, eu, na verdade, isso, eu tava com medo, não é medo, um receio de eu não conseguir me adaptar, né? Justamente porque, às vezes, eu, como eu sou muito dinâmico, tudo assim, às vezes, eu preciso ouvir o programa pra acompanhar tudo, também, o que tá acontecendo, e, às vezes, fica aquele silêncio. Mas, eu já tava começando a pegar o jeitinho, e aí, olha só pra você ver. Mas tá bom, né, gente, acontece. Eu vou pesquisar pra ver se tem como assistir a televisão com antena aqui no computador, porque a gente não tem outro monitor. Não tem como eu pegar a televisão do quarto e colocar aqui, que não tem nem onde pôr também, entendeu? Porque, olha só pra você ver, aqui não tem onde pôr. Ali também não tem onde pôr. A gente não tem suporte pra colocar ela. Então, como que faz a pessoa toda vez ter que tirar ali da, como que fala, e colocar. Poderia até colocar aqui com o pezinho, mas, nossa, vai ser uma mão de obra, então, isso não vai funcionar, né, de colocar. Teria que ter um monitor próprio pra isso, pra usar só pra isso mesmo. Mas tá bom, a gente vai fazendo assim. O que eu não quero é que fique igual o do ano passado, né, tipo, terminar uma hora da manhã, porque daí eu não desligo depois, né, tipo assim, eu não durmo logo em seguida. Daí eu vou dormir duas horas, pra no dia seguinte começar tudo de novo. É isso que eu não quero. E eu também não gostaria que as pessoas pensassem que eu estou, assim, desmotivado, que eu não tô querendo, sabe, que eu não tô empolgado. Não, não é isso. É que devido, né, ou seja, o que aconteceu ano passado, às vezes eu não conseguia dormir mesmo, né, e às vezes três horas da manhã eu tava lá pilhado ainda. Então, eu falei assim, eu não quero isso, sabe? Pensando no bem-estar mesmo pra eu estar bem, pra poder estar ali todo dia, né? Então, é aquela coisa, a gente tem que priorizar a saúde e o sono eu acho muito importante, né? Se o sono não estiver bem, aí o resto também desanda. Então, por essa razão, eu vou fazer isso, mas tudo cronometrado mesmo, pra depois a gente ver o que dá pra fazer. Eu vi teve alguém que falou que dá pra fazer aqui pelo notebook. Não sei. Usando o cabo HDMI, entendeu? Com o conversor. Não sei se dá. Se der, vai ser uma boa, porque querendo ou não, é o monitor, né, gente? É diferente. No monitor, no computador, tem a entrada, se eu não me engano, do HDMI, no monitor, como se fosse a televisão. Aqui, a entrada HDMI é no aqui, ó, nessa caixinha aqui. Não é no monitor, entendeu? Mas, se tiver como fazer isso, vamos ver. Vamos ver se vai dar. Turma, olha só, tinha uma outra coisa que eu queria falar, mas aí eu não lembro agora. Tinha alguma coisa que, não sei se foi alguém que falou. Não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Se eu lembrar, eu falo no próximo vídeo, tá bom? Eu sei que o vídeo ficou curtinho, mas deixa o like. Ah, lembrei, não é que alguém falou, não. O que nós fizemos? Nós assistimos um vídeo a respeito lá do vidro, lá do espelho, lá do retrovisor. O rapaz, ele falou, olha, é só encaixar. Mas, se você quiser, por questão de segurança, quiser colocar um pouquinho de silicone só pra segurar, porque não é algo que a gente fica põe e tira, põe e tira, né, vai ficar mexendo, vocês colocam só pra segurança mesmo. E eu percebi que atrás, assim, do vidro, é uma parte preta, assim, atrás do espelho, e ele tinha uma espécie de adesivo, não tinha mais, tava meio grudentinho, sabe? Então, aí o Marlava falou assim, ah, aí, então, no vídeo falou, pode colocar um pouquinho de silicone. Então, nós tiramos agora há pouco ele, colocamos só uma pontinha de silicone, só pra dar uma seguradinha, não a cola quente, silicone mesmo, aquele de bisnaga. E aí, encaixamos novamente, né, daí eu mexi no vidro, tudo, porque pelo menos é uma segurança, né, assim, pra que não aconteça novamente de cair, porque, olha, não é caro, se a gente for ver, né? Não é caro, porque foi 58, mas o frete deu 60 e alguma coisa. Mas já pensou, se toda vez, né, cair e ter que, aí não dá. Então, por questão de segurança, a gente fez isso agora há pouco, né? Então tá, turma, então deixa o like pra gente nesse vídeo curtinho. Ah, lembrei, lembrei, calma, lembrei, era sobre a barba. Ah, lembra que ontem eu falei que eu comprei lá aquele Presta Barba da Bic? Eu nunca tinha usado da Bic, pelo menos eu não lembro. A gente usa da Gillette, como eu falei. E aí teve uma moça que escreveu, que falou assim, que realmente não é bom. Não foi só uma pessoa, não, que escreveu. Acho que umas duas ou três pessoas escreveram que dessa marca não é legal, que ela foi fazer, acho que depilar a perna, e ela chegou e falou assim, que parecia que tava raspando a pele. E, sério, sem mentira nenhuma, gente, sem exagero nenhum, eu passo com muita delicadeza, e esse daí que eu comprei é pra pele, é sensível, né, confort, uma coisa assim. Gente do céu, mas ficou ardendo. E eu fiquei até com medo, assim, de amanhecer cheio de bolinha, sabe? Mas graças a Deus, não. E na hora que eu fui tomar banho, porque primeiro eu faço a barba, e depois que eu vou tomar banho. Na hora, aí eu gravei pra vocês, que tava lá ardendo, coloquei aquele creme e tudo, aliviou. Só que na hora que eu entrei embaixo do chuveiro, que o negócio foi lá, e... Mas ardeu? Ardeu. Falei, pronto, quer ver que amanhã... Porque já aconteceu de eu fazer barba, e no dia seguinte fica cheio de... Como se fosse espinhazinha, sabe? Mas não ficou, não. Graças a Deus. Mas eu tô com medo de usar ele de novo. Mas eu vou usar, tá, turma? Vou ter que usar. Porque, como que faz? Pelo menos mais uma ou duas vezes eu vou usar, e eu uso com aquele bozano, sabe? Aquele creme de barbear. Eu uso também pra pele sensível. Mas, né? Acho que a pele deve ser muito sensível. Ou um negócio que não é bom. Vai saber. Agora sim, deixa o like. Chegou aqui, gostou, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.